Quem melhorou seu time do FIFA 21, mas tá sem coins? A loja do 7x preparou uma super promoção pra você em comemoração a Black Friday e o Dia de Ação de Graças. A entrega das coins é feita de forma fácil e rápida. E além de tudo, é uma das lojas de maior confiança no mercado. Se você ficou afim, utilize o cupom LINKER pra obter um desconto de 7% até o dia 30. Vale lembrar, hein? Esse cupom é válido somente até o dia 30. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Olá rapaziadinha, LINKER na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Hoje recebemos aqui 3 novos DMEs, tá rapaziada? Memphis D.P. e Moments. Recebemos aqui, tivemos de volta na verdade, né? O DME Icon Baby Upgrade e também o Melhoria Dupla 83+, tá? Cara, eu já falo pra vocês de cara que o Dupla 83+, é uma parada que não vale a pena fazer. Por quê? Porque vocês tem que mandar aqui na resolução do DME, 5 jogadores overall 83 e 5 jogadores overall 82, pra você receber bem possivelmente 2 jogadores overall 83, tá? Então não vale a pena pelo preço, mano. É 19 mil coins que tá saindo pra quem quiser comprar. Não compensa fazer, tá? Não faz esse Melhoria porque não vale a pena. Então já tá dado a calma. Esse aqui não compensa fazer. O DME do Icon Baby, rapaziada, eu vou mostrar. Tem gente que quer fazer, tem gente que gosta de fazer, então eu vou mostrar pra vocês. É um 85, duas 85 é igual ao passado, né? Um 86 e um 87. Eu vou mostrar pra vocês as mais baratas do momento e deve estar valendo menos a pena fazer agora porque bem possivelmente devido a primeira leva aqui do DME de Icon Baby, os Icon Baby caíram de preço. Vou mostrar pra vocês. A primeira classificação geral 85 é essa que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. É uma classificação geral 85, a química 75, tá? 90 mil coins PS4, 100 no Xbox e também no PC. A próxima tá na tela aqui já pra vocês, rapaziada. Vocês vão precisar de um informe na outra classificação geral 85, a química 85, na verdade a química 70, a classificação geral 85, 101 mil coins PS4, 103 no Xbox e no PC. Os jogadores, cara, devem ter uma elevação no seu preço, tá? Com certeza deve acontecer isso devido aos DMEs de hoje. Classificação geral 86 aqui pra vocês. Vocês vão precisar de um informe no lugar do Fabianzio, que vocês podem utilizar qualquer outra carta preta no lugar dele, tá? Que seja 84 ou superior. A química 60, essa é a mais barata, 151 mil coins PS4, 171 no Xbox e também no PC. E a última aqui pra vocês, rapaziada. Uma classificação geral 87, vocês vão precisar de um informe. E a química 50, 202 mil coins PS4, 103 no Xbox, 123 no PC. Olhando aqui agora os icons, mano. Toda essa primeira página vai valer a pena, tá? Eusébio, Pelé, a parada toda. Então toda essa primeira página aqui vai valer a pena. Só que na semana passada, se vocês se lembram bem, essa primeira página aqui, no início, né? Quando saiu há 5 dias atrás, essa página aqui era bem mais cara. E agora os jogadores aqui já caíram bem mais de preço. Então tem ali mais ou menos uns 35 icons que vão te fazer render mais do que o valor que você gasta no DME. Uns, cadê? Um, dois, três, uns quatro icons aqui. O Baj, o Vidic, o Sunker e o Sócrates que saem mais ou menos pelo preço do DME. E o restante tudo abaixo, tá, rapaziada? Então baseado nas chances de tirar algo legal, não vale a pena de se fazer. Mas pra você que quiser apostar, tem a chance de tirar algo legal. Mas a chance de tirar algo ruim na matemática em si real, já é bem maior a chance de tirar algo ruim. Na matemática da IE, então, meu amigo, vocês estão ligados como é que é, né? Tem minha do Depay aqui pra vocês agora, mano. Vocês vão precisar de um jogador da Ligue 1, um informe, classificação geral 86, a química 70. E essa aqui, meu amiguinho, é a mais barata do momento. 150k PS4, 160 no Xbox, 163 no PC. Vamos dar uma analisada na carta do jogador, lembrando que ele tem já uma carta informe, tá? Em relação a cartinha informe, mano, ele ganhou mais três de chute, mais dois de drible, mais um de defesa, mais um de físico e mais um de pace. A carta 86 dele tá custando aqui, hoje, 77 mil coins. E a próxima cartinha dele aqui, que é a especial, que é a Moments, é 150. Então, se por acaso você tinha essa 86, cara, na minha opinião, vale a pena vender pra fazer essa, se você tava utilizando. Que ele tá saindo mais ou menos pelo preço que ele realmente sairia caso ele recebesse um upgrade, tá? Talvez ele... não, nem valesse tanto, talvez umas 120 mil coins. É, especialidades, ele tem flare, né, que é o de drible, tem liderança, tem chute de trivela. Ele é 5 de skill, 3 de perna ruim. Ele é baixo na defesa e alto no ataque. Parte boa dele, 5 de drible legal, 3 de perna ruim. É ruim, realmente, tá? Aceleração e velocidade, ele ok. A parte de posicionamento dele aqui, legal. Finalização legal, força de chute, chute de longe, muito bom. Parte de passo do jogador também é agradável. A agilidade dele, deixa um pouquinho a desejar, na minha opinião, pra quem tem 5 de drible, tá, velho? A parte de cabeçada dele é ruim, a estamina é razoável, força de chute legal também. Pra você que for utilizar esse cara, mano, vocês podem utilizar aqui o falcão. Ele vai correr 93, finalizar 93 e melhora ali fisicamente, com uma parada que, na minha opinião, pode ser melhorada. Caso vocês não queiram que melhore ali fisicamente, vocês podem utilizar o caçador. E fica muito bom, tá? E caso vocês achem que ele precisa melhorar um pouquinho a agilidade, vocês podem utilizar o finalizador ou até mesmo o engine, tá? Eu acho que o finalizador, deixa ele, é mais completo, porque melhora bastante a finalização. Na minha opinião, se você conseguir introduzir esse cara, mano, é um jogador que vale a pena sim de se fazer. É, o link dele não é um link tão fácil de se fazer, né? Ele tem um link ali mais legal com a Ligue 1. É, os holandeses a gente não tem tantos ainda no jogo pra falar, vou fazer um time pra jogar com esse cara, linkar com o holandês, ainda não tem tantas opções. Então, se você é um cara que joga ali já com ele a carta informe, e quer dar um upgrade, na minha opinião, é um cara legal, porque tem bem mais finalização, tá? Talvez eu deixe pra vocês, hoje era isso, por acaso você fez o DME de Icon Baby, deixa aqui nos comentários. Lembrando que amanhã cedinho tem vídeo novo, não esquece de se inscrever aqui no canal, e também me seguir nas redes sociais. Tamo junto, aquele abraço, é nóis, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho